E olha lá, Paulinha Abelha do Calcinha Preta morre aos 43 anos após internação por problemas renais em Aracaju e a fonte na época foi o G1, tá? A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira 23, aos 43 anos em Aracaju. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro com problemas renais. Paulinha Abelha foi internada após sentir dores logo depois de ter chegado a Aracaju depois de uma turnê com a banda em São Paulo. Dias depois, o caso evoluiu para um coma agudo. Quem foi Paulinha Abelha? Natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe. Paulinha de Menezes, nascimento Lessa Viana, trabalhou com o pai comercializando em feiras livres. Começou a carreira como cantora profissional da banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Diao. Os dois voltaram a cantar juntos na Calcinha Preta, que também é composta atualmente por Silvânia Aquino e Bel Oliver. A história na banda tem idas e vindas, mas começou no final dos anos 90, quando o empresário Gilton Andrade a descobriu. Ao todo, ela gravou 21 CDs e 3 DVDs. Até a internação de Paulinha, o último compromisso do grupo foi a gravação do podcast PodPay em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. Paulinha era casada com o modelo Clebinho Santos e não tinha filhos. Seja bem-vindo. Queridão, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Obrigadão. Eu acho que quando a gente... Você é cantor, né? Você conseguiu superar essa história? Como foi? Cara, é que nem eu sempre falo, por onde eu passo, eu sempre falo que é muito difícil. Hoje eu... Vocês já estavam casados há quantos anos? Ia fazer 5 anos. 5 anos, tá. Aí teve a internação dela. Você é muito mais novo? Sou, eu sou mais novo. Não, muito, muito mais novo que ela não. Ela tinha 43 anos. Eu estava com 28 anos, né? Tá. Hoje você tem? 30 anos. 30 anos, tá super jovem. Então, assim, quando teve o acontecido, a gente estava em São Paulo, né? Estava aqui em São Paulo. E daí ela passou mal, né? A gente estava... Foi no sushi, comeu um sushi junto com o Daniel, a esposa dele e o produtor Luciano. E aí ela começou a se sentir mal no outro dia, né? Só que a gente achava que ela estava grávida, que ela tinha um sonho de... De ser mãe. De ser mãe. E daí foi onde começou tudo, né? Ela passou mal, aí ficava vomitando, tudo que ela comia eu vomitava. Estava enjoada bastante. Não conseguia ir no banheiro fazer xixi também. Mas foi muito, muito rápido também. Na segunda, na quarta, a gente estava de morro. Eu levantei algumas informações, Clevinho, e eu gostaria... É Clevinho ou Clevinho? Clevinho Santana. Clevinho Santana. Santos, né? Isso. Clevinho Santana, né? Santana, né? Clevinho Santana, ok. Clevinho, eu levantei algumas informações e uma das informações que me chamou muito a atenção foi que ela tomava 17 substâncias diárias. Mas não foi verdade isso aí, né? Na verdade, ela não tomava isso tudo de substâncias. Na verdade, a Paulinha era uma mulher que se cuidava bastante, tinha acompanhamento com os profissionais, os médicos. Ela tomava diurético, né? Mais diurético pra, tipo, retenção de líquido, essas coisas. Porém, ela não bebia muita água. Isso aí, realmente, ela não era de beber muita água, assim. Mas essas substâncias que falaram, ah, que ela tomava 17 substâncias, tomava muito remédio, não era assim. Teve até uma receita. Antidepressão, redutor de apetite, suplemento alimentar, regulador de sono, estimulante, calmantes naturais, cápsula pra, como que é? Cápsula pra não deixar reter líquido, né? E outras fórmulas para, como que dizer, moderar o apetite, né? E ali, aqui também diz que no exame toxicológico dela, algumas substâncias não foram orientadas pela própria nutróloga. A gente sabe que mulher é complicado quando elas começam com essas histórias de querer realmente de emagrecer, enfim. Você acha que isso também foi um fator determinante pra morte da Paulinha? Cara, é como eu sempre digo assim, né? Ela sempre teve esse acompanhamento, né? E eu presenciava muito. Eu sempre tava junto com ela, assim, viajando na banda, em casa e tal. Mas ela não chegava a tomar tudo, todas essas medicações que falaram que ela tomava. Então, assim, eu sei que ela sempre gostou de se cuidar. Ela treinava, tinha um corpo, tipo, caramba, não precisava, se fosse de, ah, vou tomar certas medicações pra poder emagrecer. Ela não precisava, porque tinha um corpo muito bonito já. Já era uma mulher muito linda. Então, quem conheceu a Paulinha sabe. Então, assim, ela é uma mulher muito linda, muito linda. Gostava muito de se cuidar, realmente. Ela sempre gostou muito de se cuidar. Mas essas medicações que passaram, que falaram que ela tomava, ela não tomava tudo isso, não. Então, assim, possa ser que, tipo, os rins dela já vinham... Vocês estavam em São Paulo quando ela começou a se sentir mal? Estava aqui em São Paulo. Ela, na verdade, não tava reclamando de dores, não reclamava de nada, nada, nada. Ela fez os shows, fez show no CTN, fez shows na Arena Sertaneja, teve um show em Santos, foi. Depois, pronto, ficamos de folga no domingo, na segunda, aqui em São Paulo. E aí a gente falou, ó, vamos no sushi. O produtor chamou a gente, Daniel Dial também, junto com a Roberta, que é a esposa do Daniel. E a gente saiu todo mundo pra ir no sushi. A gente foi no sushi, comemos, voltamos pro hotel. Quando chegou no hotel, pronto, ela deitou, dormiu. Quando foi no outro dia, ela amanheceu já, tipo, enjoada. Se sentindo enjoada, enjoada, passando mal, vomitou. Aí a motora me sentiu mal. De repente, pode ter achado que era comida, o sushi, alguma coisa? Todo mundo achou que era sushi. Até fez aquele, parece que é um exame que tem, né, que é não sei o que do sushi, uma doença do sushi. Alguma coisa, tipo assim, mas não foi do sushi também. Quando nós chegamos no hospital, lá em Segipte, já foi na sexta-feira. Ou seja, de segunda até sexta, ela não tava urinando, fazendo xixi. Meu Deus, mas demorou muito. E ela, tipo, ela não se queixava, assim, de dores. Ela só tava enjoada, ela achava que tava grávida. Ela falou, será que agora eu tô grávida? Vou ficar quietinha aqui na cama, não vou nem me mexer muito, porque possa ser que eu esteja grávida e tal. E realmente a gente tava tentando pra ver se ela engravidava. E daí, quando foi na quarta, a gente falou com o empresário, eu disse, a nossa viagem era marcada pra quarta. Só que aí ela falou, ó, não vou viajar, não tô me sentindo bem pra viajar, tô vomitando bastante. Então, não quero viajar hoje, não. Tem como mudar a minha passagem pra amanhã, que era na quinta. Aí, beleza, mudou pra quinta. Só que era na quinta, na madrugada. Entendeu? A gente viajou da quinta da madrugada pra sexta. Chegou em Sergipe, já de madrugada. A gente, ela dormiu um pouquinho. Aí, depois, foi pro hospital. Quando ela chegou no hospital, ela entrou no hospital andando. Ela não tava se queixando de dores horríveis, tal. Ela só tava se sentindo enjoada. E tudo que ela comia, ela vomitava. Aí, tipo, ela passou andando na recepção. A menina até brincou com ela. Quer uma cadeira? Quer alguma coisa? Ela disse, não, meu amor. Que ela gostava de falar muito assim com as pessoas. Não, meu amor, vou ficar boa já, já. Deve ser algum reverterzinho aqui que deu em mim e tal. E aí, entramos. Entramos, pronto. Você acompanhou todo o momento? Acompanhei ela o tempo todo. Tava com ela o tempo todo. Daí, quando nós entramos, o médico chegou, fez uma ultrassom abdominal nela. E viu que os rins dela e o fígado tava debilitado. Não tava funcionando mais. Ela já tava com uma falência... Ela já tava com uma falência... Com uma falência renal, né? Praticamente. Então, aí, fez o quê? Foi... Chamou outro médico. Eles fizeram outros exames. Aí, chegaram, eles determinaram fazer o quê? Uma hemodiálise nela. Aí, quando foi pra fazer a hemodiálise, a hemodiálise não fazia na parte de baixo. Tinha que subir pra UTI. Então, por isso que ela já tava sem fazer xixi desde segunda-feira. Desde segunda-feira. Ela tava toda inchadinha. E, tipo, parece que, se eu não me engano, quando a pessoa não começa a fazer xixi, fica meio, tipo, que aérea, né? E, realmente, ela tá assim, o que é que tá acontecendo? Ela já tava ficando assim, né? O que é que tá acontecendo, amor? Porque eu tô assim, minhas mãos tá meio inchadas, não sei. Ficava fazendo assim com as mãos, né? Os movimentos com as mãos. Aí, eu disse, não, o médico já tá vendo os exames, amor. Vai dar tudo certo. Vai ficar boa. Aí, tudo bem. Até aí, beleza, né? Colocou o soro e tal. Aí, o pessoal da banda também entrou em contato. Foram lá no hospital. E aí, subiu. Teve que subir ela pra UTI. Quando subiu ela pra UTI, foi aí aonde piorou tudo. Por quê? A hemodiálise não tava dando resultado. Tipo, fez a hemodiálise nela, botou um catetezinho aqui no pescoço. E aí, não conseguia ter um resultado. Passou um dia, nada dela urinar. Passou outro dia, nada de sair. A urina, mesmo com a hemodiálise. E aí, pronto. Aí, foi onde começou todo aquele desespero. E no outro dia, foi onde, quando eu cheguei no hospital, ela já tava entubada. Porque ela não... Eles entubaram ela, porque ela tava muito agitada. Querendo arrancar, tirar tudo, né? Do aparelho, tudo. Aí, tiveram que colocar as mãos... Presas, né? Presas. E aí, entubaram, né? Aí, deram uma sedação. Porque, inclusive... Inclusive, no próprio... No próprio... Acho que no próprio atestado, deu hepatite, né? Insuficiência renal. E meningoencefalite. Encefalite. Ela adquiriu isso no hospital ou ela já chegou com isso, com esse quadro? Então, esse meningoencefalite que eles falaram que ela tava... Eu não sei se realmente ela já chegou, se tava com esse meningoencefalite. Entendeu? Foi durante o hospital que eles começaram a apresentar esses quadros nela. Então, assim... Provavelmente, os rins dela realmente já vinham debilitados, como o médico falou. Ele disse, ó... Possa ser que, por muitos anos que ela já vinha tomando alguma medicação... Que ele disse, até o médico lá falou, que essas medicações... Se ela realmente já tivesse tomando todas as medicações e as 17 substâncias... Não teria como chegar do nada e acontecer tudo assim tão rápido. Ele iria acontecer por fases, né? Na verdade, ele quis dizer que ia acontecer por fases. Iria apresentar primeiro alguns sintomas... E como o médico chegou pra você e falou, olha, não tem mais o que a gente fazer? Ele chegou, na verdade, primeiro ela começou, fez essa hemodiálise. Daí, foi onde foi passando os dias, entubou. Aí teve que fazer a transferência, porque tinha um dos hospitais que não fazia tomografia. Aí retirou daquele hospital, levou pro outro hospital. Aí foi onde fizeram todos novamente outros exames. Aí começaram a ver que as quatro... Nós temos quatro artérias cerebrais. E daí, duas não estavam funcionando mais. Ou seja, já estava passando o problema dela pra mente. Entendeu? E aí foi onde começou todo o desespero. Fez o líquido, aquele exame da coluna. Então, se ela sobrevivesse, provavelmente teria alguma sequela. O médico falou, provavelmente ela poderia ficar... Por exemplo, um lado do corpo dela não iria se movimentar. Um lado, ou um lado do... Não sei, um braço, uma perna. Então, assim, poderia. Ele não disse que era 100% certeza que iria acontecer isso com ela. Mas, provavelmente, ela poderia ter, sim, alguma coisa. Tipo, se ela sobrevivesse. Entendeu? Além disso, é...